Como as reflexões sobre dispositivo podem ser úteis para analisar o filme Persona de Ingmar Bergman? George Agamben traz o conceito fucutiano de dispositivo, que seria o conjunto de elementos heterogêneos, desde discursos, estruturas, instituições, leis, proposições filosóficas, ou seja, o dito e o não dito formam o dispositivo. E o dispositivo funciona em várias esferas sociais e funciona dentro do aparato cultural que existe na sociedade. E o Agamben dilui esse conceito ao longo do texto e traz até o momento que ele fala da questão da profanação do dispositivo, que seria a ruptura, ou a crítica, ou a quebra do dispositivo, ou a tentativa de. E o Ismael Xavier traz rapidamente o conceito de dispositivo e já vem com análise crítica, tentando usar argumentos de outros pensadores, como ele foca a questão, a crítica ao viés totalizante do dispositivo, e ele usa a abordagem do Deleuze, ele usa a questão semiológica para tentar perfurar essa barreira do viés totalizante do dispositivo. Enfim, dito isso, a gente pode pegar o filme Persona e analisar as camadas do dispositivo de várias maneiras, mas a gente pode partir de duas aqui, rapidamente. A primeira, quanto ao enredo, que o enredo do filme, vou usar um termo do Ismael Xavier, ele faz um jogo de espelho entre as personagens, ou seja, usa as duas personagens principais como um espelho da outra. Entre isso, o Bergman usa de forma visual, ao alinhar as duas em alguns determinados ângulos, elas se parecem fisicamente, e aí ele usa isso com jogo de sombra e uma mascarana, metade do rosto da outra, ao mesmo tempo que só uma fala, então você pode levar o espectador a pensar que são duas pessoas em dois corpos diferentes. Então, assim, é uma forma de tentar quebrar o dispositivo, de tentar fazer pensar, no caso do filme, os papéis que as mulheres exercem na sociedade, desde o papel de mãe, desde o papel de profissional, esposa, enfim, essa tentativa de quebrar o dispositivo funciona assim no enredo. Na construção do filme em si, o Bergman usa o... vou usar o termo agora do Aguimann, ele usa a profanação do pacto narrativo com o espectador. E por quê? Porque o Bergman coloca, logo no início do filme, ele põe uma cena do rolo do filme, para mostrar para o espectador que aquilo é um filme de fato, ele mergulha na história, ele pode mergulhar na história, mas ele está ciente o tempo inteiro que ele é um filme. E aí, no final da história, ele também volta com a... ele corta a cena em que a enfermeira está indo embora da ilha e mostra uma câmera com uma pessoa em cima da câmera fumando, ou seja, ele quer deixar claro para o espectador, do começo ao fim, que aquilo ali é um filme, que é aquela... o que está sendo retratado ali, é uma história. E aí, a quebra desse pacto narrativo também funciona como um questionamento do dispositivo filmico, cinema em si. Então, a gente pode fazer essas duas análises rápidas a partir daí. Ok? Valeu.